Abertura Eu não tive o prazer de perguntar a ela pessoalmente Mas é como todo mundo chama Duvido que o título tenha um peso religioso na verdade Os Fodus ficam nesse vai e volta com suas heranças haitianas Ah, e eu achando que você arrumava qualquer parada Ha, tudo apareceu da minha terceira esposa sempre que queria uma bolsa nova Você não faz negócio com eles? Não com chefes, chefines, sacerdotes ou sei lá Todo mundo tem ego inflado e mal conversa no quê? Mas insiste, tanto posso perguntar, tentar combinar algo Só vou precisar de alguns detalhes Foi mal, mas é pessoal Porra, que ajuda do caralho Tô com uma coisa que eles querem Sério? Você quer vender algo pros Fodus? Sério, se eles não precisam, não vão querer Eles vivem isolados, escondidos, com os próprios contatos, tecnologias, redes Mas vamos ver, né? Vou tentar arranjar algo e vou te avisar Então, tchau! 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 Tchau. 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 Aposto que não esperava me encontrar por aqui. E agora? Tchau. 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 E vida que vocêgew. Quer alguma coisa? Minhão, essa treta? A rede em volta de mim? Você que é culpada. Você tá ligada. Perdi tudinho. Deixa eu te falar de novo. Você vira na vida. Dá seus polos, porra. Vai chupar um canavial de rola. Cuidado com quem negocia. Rogue, queria conversar. Tá tudo bem. Nunca nem vi. Quem é você? Sou o V. E o que você quer ver? Todos esses anos, é ela mesmo. Porra, Rogue. Só de boa ir num sofá da Afterlife. Nem mexe com ela. Escolha apiônico. Ela sempre saca tudinho. Pode parar o meu... Preciso dos seus serviços. Quero achar um cara. Ah, é? Anders Hellman, engenheiro da pesada. Trabalhou pra Arasaka. Peraí. Anders Hellman. Acha ele pra mim? Ah, valeu. Cedo demais. Primeiro, minha ajuda tem um preço. Segundo e terceiro, Dexter Deshawn, Jack Welles, The Bug. Você chama atenção, hein, V? E deixa um rastro de cadáver por onde passe. Diz aí, é só uma maré de azar? Agora, essa é a escrota que eu conheço. Pergunta da Torre Arasaka de como atiraram em mim na frente dela. Quer mesmo dar nome aos bois? Sério? Vamos lá, então. Johnny Silverhand. Eliminado na Torre Arasaka, bem na sua frente. Dá pra continuar, se quiser. Ou a gente pode conversar. Já chegou botando pau na mesa. Não gosto muito quando fazem isso, mas você mandou bem. Sentimento de cu é rola. Aqui é só negócio. Se quiser minha ajuda, pode botar os edinhos pra rolo. Eu só... E se eu não tiver, é um vai-a-merda e tenha um bom dia? Ah, tá mais pra volta quando quiser. Só isso. Te vejo depois. Em breve. Você sabe onde me encontrar. Tchau, alguma coisa? Aguenta firme aí, Tchum. Tchum meu precisa ganhar um lugar caralho. Aquele Torre Tchum? O que você está vendo? Tchum meu. Lembra da bebida dele? Da receita? Podca com gelos, limão e cerveja de gengiro. E uma pitada de amor. Pois não é. Não falta o nome do Drin. Jack Wells. Beleza. O primeiro Jack Wells é por minha conta. A bebida cairia muito bem agora. É difícil. Como qualquer outro. E aí, vai querer o quê? A bebida cairia muito bem agora. A bebida cairia muito bem agora. Valeu, Clare. Que это иis? Isso não dá o som resumo. A bebida de voz. 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 O quê Redação. A bebida de voz. A bebida de voz. O quê? A bebida de voz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 meu Edinho. Eu sei, então, que esta espada lhe esteja útil. Qual é mesmo teu nome? Tira o jão de cérebro. O melhor do mundo. 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 Amém. 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 Não mexe comigo. Amém. E aí, vai colocar? E a gente tem escolha? Você ouviu que se não colocarmos os implantes, voa! Mas, você sabe o que significa? Mastreamento de onda cerebral? A sede vai saber o que você pensa o tempo todo. E aí, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Por favor, eu não te fiz nada. Tchau. 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 Tratamento especial? Meu ovo. O próximo mundo. Podemos conversar em outro lugar? Na moral? Claro. Bora lá. Por gentileza siga o drone. Estou ciente de que o atendimento ao cliente está insatisfatório. Que tal um passeio guiado para compensar a inconveniência? Este corredor liga a oficina ao escritório. E é aqui que a magia acontece. A oficina é automatizada. Estou considerando ampliar o portfólio para incluir serviços de reparo. Infelizmente, o escritório está bastante ocupado no momento. É, estou sabendo. Ainda estou avaliando a causa das falhas do veículo da rede de telamento. Minha teoria é de que seria um vírus avançado. A solução do problema não deve tardar. O aumento súbito das ocorrências não era previsto no orçamento e chama atenção indesejada para a empresa. A sala de controle. Sua presença aqui é uma honra e até uma surpresa. Sala de controle é coisa de orgânico. Para que tu precisa disso? Já teve uma época em que esta unidade era operada por humanos. Eu apenas herdei a infraestrutura. E essas luzes servem para quê? Era sobre isso que eu gostaria de conversar. Luz verde indica um veículo com o qual estou em contato. Como pode ver, este não é mais o caso de alguns veículos. Estes estão com a luz vermelha. Não dá para os drones de reparo resolverem? Infelizmente, desta vez, é necessária uma intervenção humana. Estou ciente da variedade de serviços discretos que você oferece. Portanto, gostaria de solicitar auxílio para recuperar meus veículos perdidos. Fico feliz em ouvir isso. Enviarei as últimas coordenadas conhecidas. Basta desativar cada um deles. Em seguida, recuperarei o link e levarei-os para a minha garagem. Vou ver o que dá para fazer. Os veículos de Laman são excepcionalmente seguros. Lembre-se de estar portando um scanner com criptografia. Lembre-se de estar portando um celular. desanimado. Continua o papo. Mas já? É, tu é rápido demais, hein? Sim, é, mulher. Enfim, se precisar de algo, sabe onde me atirar. Aham, e aí? Ah, esqueci de pagar a minha conta. Você está famoso por lá. Mercenário confiável, que trabalha bem. E como eu preciso de ajuda? Tá bom. Preciso de um piloto para a corrida de rua. Passa na minha oficina e te explico. E onde fica essa tua oficina? Em Arroyo, no Vale. Um lugarzinho bonito. Você acha fácil? Tá, vou tentar achar. Se chegar lá e eu não estiver, me espera que, acabando o meu turno, eu apareço. Beleza, até já, Claire. E aí? E aí? É bem possível que um dos veículos perdidos esteja próximo a você. Valeu, vou tentar achar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Hã? Acho que vi alguma coisa. Tô indo investigar. Dividem-nos! Tô me aproximando do alvo. Avançando para o combate corpo a corpo. Atira! Sem piedade. Recarregando! Avançando para o combate corpo. 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 Bem-voie. Avançando para o combate corpo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ah! 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 Gah! Ah! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Está rápido demais. Tchau. 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 Vai, seu sarombado. Tchau. 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 A machine is not liable for crushing or commissioning. Beleza, chingado. Entendido? In a tight spot? Don't undergames. Come to the NCPE. We'll help them. No strings ahead. Just shut the Lord out of the woods in the man. Don't let this land! Here! Oh, yeah! And I can't... No! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ouvi-se, não precisa gritar. O que foi? Vamos tomar uma competiçãozinha, tiroteio, prêmio e tal. Dá um chego aqui no campo. Aham, faz muito sentido. E aí, tá dentro? Claro. Quando? Pô, tipo, agora? Tamo te esperando. Lógico. Já que vamos trabalhar junto, o certo é dizer alô. Me chamam de El Capitano. Me chamam você de P. O cara pulou toda a apresentação. Direto pro que interessa. Se alguém chega com serviço, eu resolvo. Eu respiro, como e sonho com serviço. Lembra disso. É isso aí, Capitão. Enquanto isso, precisa de algum carro novo? Rodo. Eu tenho tudo. E por um preço bom. É só me avisar. E por um preço bom. Você veio para me destruir? Não. Vim só pra te reiniciar. Acho que terei que fazer isso sozinho, então. Oh, peraí. Eu não vou te machucar. Mas eu vou. Mas também não precisa se matar, né? Eu vou fazer o quê? Terapia? Pura perda de tempo. Escola o Godeia, Carl. Nós não temos mãe. Dá pra voltar pra rede. Sabe? Voltar a ser uma família feliz. O Delamém me odeia. Você se sente superior porque eu sou um carro. Não sou como você. Aí. Um corpo é um corpo. Você existe. Pensa. O mundo te percebe. A gente não é muito diferente. Então, você daria este conselho para um humano no meu lugar? Tu tem que tentar se resolver com a vida, Del. Uma volta de cada vez. Tudo bem. Eu voltarei. Controle do veículo restaurado. Muito obrigado. É melhor tu paparicar bastante esse daí, viu? Desculpe. Não entendo e, infelizmente, não tenho tempo para perguntar. Aguardam-me outras tarefas mais urgentes. Tu é um pai ausente. Isso que eu quis dizer. Compreendo. Pois bem. Uma parte do pagamento foi transferida. Não entendo e, infelizmente, não tenho tempo para perguntar. Não entendo e, infelizmente, não tenho tempo para perguntar. Não entendo e, infelizmente, não tenho tempo para perguntar. Vê? É bom te ouvir. Finalmente. Já faz tempo desde que nos falamos. Desde que o Jack faleceu. Como que você está? O que você acha? Meu rito está morto. Mas eu estou aguentando. Estou ligando para oferecer minhas condolências. Oferecer condolências? Jesus Cristo, Vê. Tu morou na nossa casa. Tenha a decência de não me tratar com uma estranha que acabou de conhecer. Eu ia te ligar. Preparei uma ofrenda para o Jaquito. Ele não pode ir embora sem uma despedida de verdade. A cerimônia vai acontecer no Coyote-Curro. Muitos amigos estarão lá. Fechado, Mama Wells. Estarei lá. Nunca duvidei da sua persona. Oi, tebezvei. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Temos que nos livrar da mesa da Senuka. Sério? Ela é enorme. Vê. Muito bom te ver. Sente-se. Sente-se. Quer uma cerveja? Até que cairia bem. Sente-se. Muito tempo se passou. Como estás? Já estive melhor, sinceramente. O que houve? Naquela noite que o Jack faleceu? Dizemos que as coisas mudaram desde então. Sei como te sientes. Todos os sabemos. Estou no meio dos preparos de uma ofrenda. Ainda há muito o que fazer. Ofrenda? O que é isso, afinal? Nós levamos coisas que eles amaram na vida e o que podem precisar no além. Cerveja estaria no topo da lista do Jack. Cerveja é o que não faltará. Eu posso te ajudar? Eu posso te ajudar. Graças, meu bem. Mas eu me liro. Basta tu aparecer para se despedir. Eu quero participar da cerimônia. Mas quero fazer isso direito. De acordo com a tradição. Mas alguma coisa para botar na cesta que faria juiz à memória dele. Não me vem nada à cabeça. Mas o seu coração está no lugar certo e rito. Não se preocupe. Leve alguma coisa simbólica. Procure na garagem dele. Seu passado está tudo lá. O Jack tinha uma garagem? Ele usava para a moto dele, principalmente. Mas há pouco tempo ele se mudou. Tu vai achar alguma coisa, com certeza. Não tem problema eu mexer nas coisas dele. Me irrito, por favor. Ele se foi. E os funerais são para os vivos e não para os mortos. Tome a chave. Obrigado, mama. Ah, tudo bem, vé. Tu tem respeito. E eu admiro isso. A garagem fica na República. Hasta luego. Oi, vé. Você está sozinha? Essa não é a vizinhança mais segura da cidade, Misty. Eu sentava nessa escadaria quando era pequena. Agora, com 26, se alguma coisa fosse acontecer, não teria demorado tanto. O que você está fazendo aqui? Sentando e esperando. E sim, esperando por ele, mesmo sabendo que ele nunca vai voltar. Atualmente, eu venho aqui passar o tempo. Uma hora, às vezes duas. Eu sei que é idiota, mas... Eu estou com saudade dele. Muita. Quer sentar? Botar papo em dia? Não é nada, idiota. É só... Humano. É, eu acho. Vocês conheciam há muito tempo? Metade da vida. Crescemos nas mesmas ruas. Nos vimos bastante. Mas nunca ficamos juntos. Até um ano atrás. Pois é. O melhor ano da minha vida. O Jack me falou muito de você. Sempre falava o quanto você era importante. Ele falou isso mesmo? Aposto que não foram essas palavras. Talvez. Mas era essa a intenção. Ele acreditava mesmo. Você chegou a conhecer ele. O verdadeiro Jack. Todo mundo achava que ele era um imbecil de cara feia. Um perdido. Mas todo mundo estava errado. O que você viu nele? Vou te falar o que ele me contou uma vez. Ele disse que levaria um tiro por mim. A qualquer momento. Mesmo que morresse. Um verdadeiro garoto de Haywood. Um homem com sonhos, ambições. Só que o preço foi a própria vida. Dá pra ver grande parte do passado dele aqui. Por que você tá aqui fora? Não tenho a chave. O Jack nunca te deu? Vocês não chegaram nesse ponto? Ele ofereceu. Mas eu queria que ele tivesse um espaço só pra ele. A Mama Wells tá fazendo uma despedida pro Jack. Tem que achar uma coisa importante pra ele. Pode me dar uma ajudinha? Não sei se eu deveria aparecer lá, vê? Ainda é cedo? Não, não é isso. A Mama Wells e eu não estamos nos dando muito bem, na verdade. Ela não queria que eu encostasse nas coisas dele. Interferisse na memória dele, sabe? O Jack ia querer você aqui. É isso que importa. Vem comigo. Essa moto aí é bem maneira. Ele era muito maluco nela. Ainda tá cheia. A favorita dele. Reserva estratégica. Nem vou encostar. Como assim? Por que no poe des tocaro na reserva estratégica? Bah? Trancado. O que será que tem aqui? Esse era o covil dele. Onde ele dormia. Deve ter outra chave. Vamos olhar em volta. Pode estar escondida por aqui. Porque nenhum esconderijo é completo sem um pôster desses. Ele falava que era uma coleção. Não fazem mais hoje em dia. É por isso que estão escondidos aqui, pois é. Por quem os sinos dobram? Ernest Hemingway. O Jack sempre lia. Antes de cada trampo grande. Ele disse que o cara que escreveu era tão sinistro quanto o Morgan Blackhand. Você já leu? É bom? Eu... Eu nunca tive a chance. Seria um bom tributo pra ofrenda. O Jack adorava levantar peso, né? Ele dizia que era uma forma de meditação. Ele dizia que os pesos eram uma ótima companhia. Que entendiam os problemas e que nunca davam um conselho idiota. Bola autografada pelo Dante Gonzalez. Ele também era de Haywood. Todo mundo gostava de basquete e o Dante dominava entre eles. Acho que ele foi um dos primeiros a deixar os valentinos. Que nem o Jack? Uhum. Os dois queriam uma vida mais livre. O Dante é capitão dos blackouts de Night City agora. Ele adorava futucar os motores. Ele tinha 15 anos quando ganhou a primeira moto. Conhecendo ele é um milagre não ter se acidentado. Deve estar aqui desde 2020. A cara do Jack. É, você conseguiu alguma coisa pra sua ofrenda. Mas podemos dar mais uma olhada. Achei. Ah, Jack. Isso é uma mandala? Uhum. É. Uma longa história. Aí. Tá tudo bem? Tô bem melhor sim. Valeu. Uma vez eu falei pro Jack que ele devia tirar toda a energia negativa desse lugar. Uma mandala de areia resolveria, por exemplo. Ele me disse que com areia ele faria um castelo, um lar. Um esconderijo da família Welles. Um forte. Alguma coisa assim. Acho que a sua impressão foi maior do que eu imaginava. Acho que sim. É linda. É horrorosa. Mas também uma das coisas mais lindas que já vi. Um aquário? Era do taco. E taco era... O peixe dele. Um mini tubarão. Sei lá. Devia ser um peixe caro a dessa. É. Eu não acho que ele comprou. Foto legal. Cinto de couro. Tipo uma lembrança. Do pai dele. Que usava pra bater no Jack e na mãe dele. Até o dia em que o Jack resolveu revidar. Deu uma surra nele. E disse que mataria ele na próxima. O pai parou no hospital e foi embora. Por que ele ainda guardava isso? Pro caso do pai dele voltar. Uma verdadeira lembrança. Deve ser o pai do Jack. Gangster tradicional. Valentino, obviamente. Tu conheceu ele? Não. Só ouvi falar. Mas ele não era do tipo que deixava boas memórias. A tequila favorita do Jack. Lacrada. É o amuleto da sorte dele. Uma das primeiras garrafas feitas pelo Ressus de Abarro. O fundador da tequila Sanson. Uma das cem que ainda existem. O resto é de um ricaço aí. Como o Jack conseguiu isso? Uma abuela estranha do México vendeu pra ele. Disse que o Diabarro roubou a receita dela. Vou levar isso. É perfeito pro Jack. Acho melhor a gente ir. Vê, acho que eu vou ficar por aqui. Me despedir dele daqui. A Mama Welles não iria me querer lá mesmo? Você tem que ir, Misty. Esse direito é seu? Prefiro não ficar no caminho da Mama Welles. É pra família. Você era família pra ele. Acho que você tem razão. Obrigada, V. E aí? Podemos ir? Você já pensou em ir embora de Night City? Claro, na verdade. Eu até tentei uma vez. Sério? E no que deu? Arrumei minhas malas e entrei num avião pro Nepal. Pensei em ficar por lá. Em uma semana vi que não vivia sem o trânsito debaixo da minha janela ou sem a gritaria da vizinhança. Nós viemos lá no Coyote. Tem que ir! Tem que ir! Tem que ir! É que éporra! Meus grandes pensamentos, ele era um bom garoto. Então faça um brinde a ele, padre. Alguns até. Concordo, farei sim. Vi, que bom que tu veio. Vamos começar. Sente-se, por favor. Ei, véi. Graças a todos que vieram. Não vou falar que tipo de homem meu filho era, nem lamentar sobre a saudade que sinto. Em vez disso, contarei uma história. Quando ele tinha uns 12 anos, o Jack era um valentino e estava em guerra contra Malmström. Então, recebi uma chamada do hospital. Disseram que ele levou três tiros perto do coração. Ele estava consciente quando eu cheguei, todo entubado, quase como se fosse um pulbo. Ele me disse, relaxa, mamacita. Só ia a prova de balas. Nada de ruim acontecerá comigo. E quando eu fui, ele tirou o anel dos valentinos. Jurou para mim que não precisava mais. Mas ele não estava assustado. Só não queria que eu me preocupasse. Descansa em paz, hijo. Dentre os membros do clube de boxe Night City Devils, ele sempre teve o seu lugar. Fez grandes amizades com os lutadores que derrubavam todo mundo. É verdade. O braço do Jack era quase um canhão. E ninguém nunca me bateu com tanta força. Tô até sentindo. Doze rounds, camarada. Me mandou Kamporta. Lamenta não estar aqui. Todavia lhe quedan quatro anos que cumplir. Me pediu que leia isto. Lembrando quando Jacky se nos uniu. Era um filho forte. Quando dizia que ia fazer algo, cumplia. Tenia o... 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 Podria haver chegado lejos. Mis condolencias a la familia. Que descanse em paz. Mais alguém? Eu... 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 Eu sempre me lembro de quando eu conheci o Jack. Tudo começou quando ele apontou uma arma pra minha cabeça. Depois uns policiais apareceram. Desceram o cacete em nós dois. Parte por culpa minha, parte dele. Fugimos de lá juntos. Meia hora depois, estávamos jantando na Mama Wells. Acabou que tínhamos mais em comum do que pensávamos. Princípios. Jack Wells. Um homem de honra. Os princípios sempre vinham em primeiro lugar. Quando ele decidia fazer alguma coisa, Estava disposto a morrer por aquilo. Uma vez ele me disse, Cabrão, A única coisa que não podemos ter é medo dos outros. Haywood sempre estava no coração dele. Fez ele ser a pessoa que era. Mas o mais importante... Jack amava a vida. E não tinha medo. Com um grande coração. Ele não pensava muito. Apenas seguia em frente. Achava que era a prova de balas. E que se tornaria uma lenda na Afterlife. E por fim, Ele fez o que sempre quis fazer. Cagar no sapato dos corpos poderosos. Se ele está assistindo, Aposto que está dando o dedo do meio para quem merece. Ele sempre quis mais do que a vida oferecia. Descanse em paz, John. Gostaria de propor um brinde. Por mim, Hijo. Graças pelas belíssimas palavras, Vi. Que bom que viestes. Fizemos uma belíssima ofrenda para ele. Mais uma pelo Jaquieto. Vejo que os valentinos não se esqueceram do Jack. Em dias como esse, Até os maiores erros de puta respeitam os próximos. Princípios. Algo que o Jack sempre teve. Algo que o motivava. Serve aí. Pelo Jack. Amém, irmão. O campo está na merda. Como se tivesse perdido um irmão. Será que vai ficar tão na merda quando você morrer? Que merda. Está querendo briga? Hoje não. Veio se despedir de um dos seus, padre. Vem aqui para me despedir de um bom ombro. Então, padre, Você acha que o Jack está observando a gente? Lá de cima. Acredito que ele achou Deus que está perante ele. E é isso. Não sei se Deus deixou a reunião feliz, Mas o Jack com certeza deixou. Quão bem você conhecia o Jack. Lembro do dia em que a mãe dele o trouxe para este mundo. O dia em que seu pai partiu. O dia em que ele te levou para a casa dele. Sim, vê. Eu o conhecia muito bem. Como andam as coisas nas ruas? Aqui não é lugar para tratar de negócios. Tenha respeito. Eu preciso ir embora. Vá com Deus. Muitas pessoas vieram hoje. Até a Tica com quem o Jack saía. E aí, está tudo bem? Sim. É que a minha cabeça ficou naquela garagem. Só preciso de um minuto. Vou sentir saudade. Já sinto. Eu também, cabrão. Eu também. Ó o Jack. Que fui dessa para melhor. Jack Wells. Um grande filho de Heywood. Acho que eu vou nessa, Vic. Tá bom. Vê. Até mais. Ei, você. Quer beber com a gente? Pelo Welles? Tá, ué. Por que não? Ao Welles. Eles descansam em paz. Tô de boa por enquanto. Valeu. Viu? Tem que saber a hora de parar. Ah, dá um tempo. Vamos nessa. O nome dela é Misty. Como é? Misty. E ela era muito importante pra ele. Tá entendendo? Vai. Convida ela pra jantar. É o mínimo que ela merece. Quer saber? Tu és um bom ninho. O Jack gostaria que tu ficasse com isto. Tem certeza? O Jack me mataria se eu fizesse um arranhão nela. É só não deixar que isso aconteça. Valeu. Eu vou tomar conta dela. Cuida, TV. Eu vou tomar conta dela. Não é? Não é? Cuida, TV. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.